Fala galera, aqui é o Chegan Play, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de F1 Challenge 99-2002 A gente segue aqui trazendo o nosso campeonato na temporada 2007 Correndo contra os AIs na maior agressividade, na maior habilidade com o consumo de combustíveis 4 e multiplicador de danos vezes 100 Enquanto a gente sempre corre com o setup padrão, é claro E agora a gente chegou no circuito e a gente teve ótimos resultados nas últimas etapas Foram assim, sofridos pra caramba, pra quem não viu a etapa de, olha só, o Massa quase trombou no sato Pra quem não viu a etapa de Mônaco e de Montreal, dá uma olhada, cara, que as últimas duas etapas foram sinistras Mas enfim, essa aqui vai ser uma corrida triste, tá galera? A gente não vai conseguir ficar no pódio, eu tenho 200% de certeza, mas vamos tentar pelo menos marcar pontos O problema é que a gente tá no circuito de Indianápolis, então assim, o nosso carro, como vocês sabem Ele tem uma série de dificuldades em ser bom, especialmente em velocidade final Então assim, o que me assusta é que até equipes ruins como a Super Agulha Repara, dá um bordo aqui, olha a velocidade que ele tá pegando, cara 320 de Super Agulha Enquanto o nosso carro sofre pra caramba pra chegar em 305, 306 por hora No máximo 307, então assim, vai ser um pouco difícil, a gente provavelmente vai ficar uns 2 segundos Assim, num cenário bem positivo, tá? A gente vai ficar uns 2 segundos mais lento ainda que os tempos do pessoal da frente, né? Do Alonso e Hamilton, mas enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer Galera, só queria avisar que vocês têm episódio novo dessa série todo sábado às 10 horas da manhã Então pra quem quiser continuar acompanhando, saiba que também tem outros campeonatos de F1 Challenge Esse nosso não é o nosso primeiro A gente começou nas temporadas 2004, depois em 1995, 2008, 2009, 2002 E agora a gente tá na temporada 2007 Então pra quem quiser ver, né, esses outros vídeos dessas outras temporadas É só vir aqui no canal, vai na playlist, playlist e procura lá, né? E tem uma playlist única do F1 Challenge com todos os vídeos Mas também tem uma playlist separada de cada temporada, justamente pra ficar mais fácil pra assistir também Beleza? Então, chega de falar besteira, vamos lá pra nossa qualificação Bom galera, queria deixar um agradecimento especial pra galera que é membro aqui no canal Eu sempre coloco o nome deles no começo ou no final do vídeo Mas fica aí um agradecimento extra pra eles também Sem contar pra vocês que vêm assistindo, comentando Ou simplesmente curtindo o vídeo, vocês já ajudam pra caramba o canal Então agradeço mais uma vez aí pelo apoio Como falei, eu pretendo voltar a postar com um pouquinho mais de frequência no canal Não todo dia, né, como fazia antes Tinha época que eu postava dois vídeos por dia, cara, era bem corrida Mas era legal, mas depois de um tempo passou a não fazer mais sentido Até pela falta de tempo também Mas vamos ver se eu consigo trazer uns três vídeos por semana, mais ou menos Por aí Vamos ver, vamos ver como é que vai ser Bom galera, vocês vão ver Nosso carro aqui, ó, ele é bem deficiente em velocidade final Então vocês vão ver que nessa reta aqui vai ser um pouco triste Mas a gente faz o que a gente pode Vamos lá, boa qualificação pra gente Great lap, that's pole position, super You're up in the first sector You're up in the second sector Bom galera, como vocês viram, fiz um 10.0 Eu tinha feito umas voltas, né Claro, no treino livre, o melhor que eu tinha feito foi um 10.2 Então ainda assim a gente conseguiu melhorar um tiquinho Mas vocês vão ver que não vai ser nem perto o suficiente Pra gente conseguir largar na primeira ou até segunda fileira mesmo Então a gente provavelmente vai largar em quinta ou sexta Se não, até um pouco pra trás Mas vocês vão ver o tempo que o pessoal vai fazer Cadê? As McLaren ainda não foram pra pista, né? As Ferraris não, as McLaren também não Bom, vocês vão ver o tempo que especialmente o Alonso vai fazer Cara, é ser ridículo, mas vamos lá Bom, eu dei sorte Que o Alonso e o Massa, eles demoraram pra caramba pra sair dos boxes O Alonso ainda vai conseguir concluir uma volta Cronometrada O Massa não conseguiu nem tempo De sair pra abrir Clássica Ferrari, né? Tomando decisões erradas de estratégia Mas vocês vão ver o tempo que o Alonso vai fazer Como eu já suspeitava, né? Um nove ponto um Basicamente um segundo mais rápido que a gente Eu até suspeitei, cara Que o Alonso faria um ponto oito Mas vamos ver como é que vai ser nos próximos Nas próximas curvas Repara na velocidade O quão rápido eles ganham a velocidade Olha só Já já ele vai pegar trezentos, ó Vamos ver Geralmente aqui que o nosso carro já tá pedindo arrego Ó, vendo Trezentos e dez Vamos ver Falei, cara Um oito ponto nove Gigante essa McLaren Sério, gigante Não tem como Cara, e por incrível que pareça O Massa ainda conseguiu Abrir uma volta antes de acabar o tempo, cara Por incrível que pareça Como vocês podem ver A Ferrari não é tão rápida, né? Em relação à velocidade final Quanto a McLaren Mas ainda assim eles tão no par ali, ó Tão melhor que a gente, sem dúvida nenhuma Vamos ver que tempo ele vai fazer Talvez um nove e cinco Um nove e dois Exatamente Bom, é isso A gente fez o que a gente pôde, mas Quinta colocação é o melhor que a gente pode fazer mesmo Esse aqui é o resultado final da qualificação, tá, galera? Alonso Hamilton, Raikkonen, Massa E aí a gente tá aqui A gente conseguiu até um pouquinho de sobra pro Vettel Mas Nesse povo daqui da frente Quem sabe na primeira volta Dou um chazão pra cima deles Mas acho difícil a gente conseguir chegar no pódio Vamos tentar marcar o maior número de pontos que a gente puder, né? É claro Vamos lá pra corrida Torcer pra que não tenha chuva Mas do jeito que eu tenho sorte Incapaz que vai chover sim Ok, galera Nada de chuva pra corrida Menos mal Eu aproveitei e dei uma checada no combustível dos nossos concorrentes mais próximos, né? Os diretos aqui da frente O Hamilton tá largando com 150 litros, mas não só o Massa, mas também o Raikkonen e o Alonso Estão todos com 79 litros Então, assim, vai Tá um pouquinho mais distribuído Mas o Raikkonen tem maior chance de vencer essa corrida O Vettel tá com 120, 150 e poucos também Como já é desimaginado 120 e poucos Como ele é um pouquinho a mais do que a gente em relação ao combustível Mas, enfim Não, 150 mesmo Tá certo 120 e a capacidade das BMW Salbar só Enfim, galera Boa corrida pra gente Boa sorte A gente vai precisar David Corfrott Has been hit by Mr. Barakai A gente vai precisar A gente vai precisar A CIDADE NOVA E é uma surpresa como o Raikkonen não passou o Hamilton na largada, eu pensei que ia passar, mas por incrível que pareça o Hamilton ainda conseguiu se manter na segunda colocação ali e é claro, levou um absoluto nada pro Raikkonen passar a gente, foi só chegar numa curva aqui, ele passou a gente sem problema algum, vocês estão sabendo, nosso carro tá mais pesado, então tá um horror pra esse carro virar, eu vou ver se eu consigo segurar o máximo que eu puder, mas não dá pra prometer muito, eu tô tentando aproximar cara, mas como vocês sabem, nosso carro ali não tá fazendo muito, não tá fazendo um rendimento muito bom no momento, não que ele vá fazer ao longo da corrida né, como eu falei, esse circuito não encaixa bem num setup padrão do nosso carro, mas eu tô tentando pelo menos não deixar o pessoal ir embora, mas vamos ver, por enquanto a vantagem total do Hamilton né cara, a segunda colocação ele provavelmente já tá uns 3, 4 segundos né, de atrás do Alonso, mas a vantagem total dele né, ele tá com o tanque mais cheio e ainda assim com um ritmo bom, como eu falo, as McLaren nesse mod são um monstro cara, ah, eu errei o ponto da frenagem, lógico que eu errei, nossa o Massa tá sim, um absoluto nada também, que horror, contanto que a gente consiga chegar no final da corrida ponto 1, eu vou ficar preso mais uma vez, não tenho esperança de chegar no pódio não, mas vou tentar fazer um arroz com feijão bonitinho, contanto que o Alonso não bata em mim né, não me faça rodar, eu também já vou ficar feliz pra caramba, mas uma coisa cada vez, eu tô de olho no consumo do carro, parece que tá um pouquinho maior do que eu tava contando, mas tudo bem, ah, eu não mostrei o setup padrão pra vocês, ô gente, desculpa, mas só de vocês verem essa nojeira que tá esse carro aqui né, sem ter rendimento bom, você já pode ter certeza que o setup tá padrãozão, peço desculpas por não ter mostrado, acho que foi a primeira vez que eu esqueci cara, na série até, como um todo até hoje né, não só esse campeonato, mas até hoje, acho que eu sempre, sempre, sempre mostrei o setup cara, mas enfim, você sabe, não tem nada de, tem nada de mexer no setup, até porque se eu pudesse mexer nessa carniça aqui eu mexeria, mas olha só, 294 por hora, eu vou tentar pegar a linha de dentro, olha só, 306, choradíssimo cara, cara, mega corrido do Hamilton cara, mega corrido do Hamilton mesmo, mais uma vez, ele tá com bem mais combustível que o Heikman e ainda tá conseguindo segurar ele cara, a velocidade final da McLaren é um monstro também, então, eu entendo, mas ainda assim, bom, apesar do nosso carro tá em muletas, ah, vira, eu ainda tô feliz de tá conseguindo segurar um massa, pelo menos por enquanto né, ela acabou de me passar aqui, ô língua né, na moral, cara, o Hamilton podia continuar atrapalhando o Heikman um tiquinho a mais, só pra eu tentar chegar, mas você tá vendo, mesmo sendo atrapalhado, o Heikman já viu 2.6 por mim cara, em 5 voltas, basicamente né, a minha sorte aqui, a velocidade final da Ferrari, é uns, são 5, 6 km a mais que a nossa, então assim, por enquanto ainda tô conseguindo segurar, olha a Renault cara, a Renault provavelmente tem uma velocidade final melhor, quando eu vi a Super Aguri fazendo 320 km por hora na velocidade final, eu chorei, mas eu sei o que, eu sei o que, sozinho cara, ok, mas ainda consegui manter ali, por enquanto ainda tô segurando o Márcio, vamo lá. Alonso, O senhor, o senhor está corrigindo o pé, está lá atrás de você. O Alton está entrando no pão. Já está no pão. Ah, cara. Eu tentei carregar um pouquinho mais de velocidade ali, acabei espalhando um pouquinho mais e foi só o que o Márcio apressava, cara. Que pena. Bom, se for o Márcio está nos boxes, eu até entendo por que ele está tão mais rápido assim, né? Além dele, ele já está com menos combustível que a gente. A gente estava com 120, não é o Márcio com 79, basicamente 80, né? Mais uma vez, o Márcio, não, foi o Raikkonen nos boxes? Huh. Ok. Bom, já tem uma penca de gente pronta nos boxes. Cara, olha a Renault, maluco. Olha isso. Olha isso, cara. Eu vou gostar de final da Renault. Está difícil. Ah, errei. Agora errei sozinha. Agora errei sozinha. Ok. Foi perto. Perto demais para o meu gosto, mas tudo bem. Eu sei que eu errei, mas o Márcio já abriu 3.3 para a gente, cara. Que horror. Ele vai entrar nos boxes agora, né? Olha só, o Márcio estava prestes a ser atrapalhado por uma Tororosa. Bom, essa Tororosa podia dar uma ajudinha num vácuo, né, cara? Bom, oficialmente, segura a colocação, cara. Vamos ver como é que a estratégia vai rolar. Vamos ver como é que o Márcio já abriu 3.3 para a gente. Márcio já abriu 3.3 para a gente. Eu até queria pegar o vácuo da Super Aguri, mas o mundo aqui é a Super Aguri faz 320 por hora e eu faço 307. Não tem como, né? Ah, e foi ridicularmente desnecessário isso, cara, mas eu fiz mesmo assim. Ele, de jeito, se livrou rápido da Super Aguri, mas para aquilo ter virado um acidente seria um abraço. Foi um risco desnecessário, mas eu corri mesmo assim. Eu vou ver se eu consigo pegar o vácuo, pelo menos na Williams, nessa reta principal, mas eu não sei, é capaz de ela abrir bastante para mim ainda. Ah, eu passei a way do vácuo da cena, então, vou fazer o quê? A Márcio já abriu 3.3 para a gente. Nossa, o arroz está destruindo os retagatários ali, cara. A Márcio já abriu 3.3 para a gente. O combustível vai ser a conta, eu tenho 200, tenho certeza que vai ser a continha, cara, mas vamos lá. A Márcio já abriu 3.3 para a gente. 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 Então, eu economizei até que um pouquinho mais do que eu estava contando, cara, mas olha só. A gente vai chegar com o quê? Dois litros? Um litro? Nossa, a gente vai chegar nos boxes com um litro, cara. Um litro. Que loucura. Vai, equipe. Márcio já abriu 3.3 para a gente. Márcio já abriu 3.3 para a gente. Márcio já abriu 8. Vamos ver se os cetagatários acabam ajudando a gente nessa corrida, né? Porque é a nossa única esperança. O Márcio já parou? Ele vai parar de novo? Agora, eu sei que ele já parou uma vez, mas... Eu não sei se ele botou combustível para ir até o final. Na teoria, teria como? Eu acho, mas... Não sei qual estratégia ele está usando. Mas, de qualquer forma, vamos ver se os cetagatários ajudam a gente alguma, né? Vira carro, vira, vira. Ai, cara, se eu estivesse um pouquinho mais perto, quem sabe eu conseguiria pegar um pouquinho mais de VAP. Assim, pegar um pouco de VAP, na verdade, né? Acho que eu estou no 0.4, 0.5 dele e ele foi embora. Miserável. Ai, eu errei sozinho, errei sozinho. Consegui salvar ainda, cara. Ok. Fiz aquela luta 3.5, 3.4 atrás da gente. Agora a gente está 2 pontos, não sei o que. É parte pelo meu erro, sem dúvida. Parte pelo tempo que eu perdi na atras... Ah, não, eu errei sozinho, errei sozinho, cara. Errei sozinho, errei sozinho. Nossa, o fisiquelo chegou. Nossa, ainda bem que esse cetagatário estava aqui. Se fosse só o fisiquelo de cara, por exemplo, ele teria me passado. Ele ficou meio que limitado por mim na direita, então não dava para ele abrir mais e passar o retagatário. E não dava para ele... Não dava para ele ir mais rápido como ele estava ainda, por causa do retagatário na frente dele. Ok. Vamos lá, vamos lá. O Vétero não parou ainda, né? O Vétero largou, acho que, duas colocações atrás da gente, né? De forma geral. Mas ele está nos boxes... Quer dizer, o Raikkonen está nos boxes agora. Será que a gente será candidato ao Raikkonen? Seria bonito, mas não sei. O Alonso... O Alonso estava nos boxes? Ai, cara, olha o Alonso, cara. 1.2, foi esse tempo que eu perdi ali na volta passada? Putz, se foi, fazer o quê? A gente tinha uma pequena chance de sair na frente do Alonso. Pequena chance. Vamos lá, vamos desistir ainda não. Vai ter algum retagatário no caminho atrapalhar o Alonso, a gente nunca sabe, né? Vamos lá. O Alonso está na frente do Alonso, a gente já está na frente do Alonso, a gente já está na frente do Alonso. Alonso, ele está na frente do Alonso, a gente já está na frente do Alonso, a gente já está na frente do Alonso. William, já está na frente do Alonso. Ai, cara, foi tão perto. Eu alfobei, acabei passando a Spiker, o Alonso e passei ré demais, mas vamos lá. Ainda tem dois retagatários ali na frente, eu acredito. Alonso, a gente já está na frente. Alonso, he's running second, he's right in front of you You're running third Raikkonen, he's running fourth, about five seconds behind Nossa, cara, como meu carro não perdeu a asa da frente, não sei Como ele não perdeu a asa da frente, não sei Cara, eu tava tão perto, cara, eu tava tão perto Vamos lá, de novo, tem uma S3 atrás na frente, eu acredito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Liuzzi is going into the bench Alonso, he's running second Terceira vez, he's running fourth, about three seconds behind Terceira vez é o Charm, cara Yes, 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 cara, que lindo foi isso, véi Foi ridiculamente arriscado As duas outras vezes deu errado Olha só, ele tá perdendo tempo ainda, cara, muito bom As outras duas vezes tinha dado errado porque eu tava tentando por dentro Eu não tinha ângulo suficiente, agora eu tentei por fora e consegui, cara Isso E agora só eu vou perder um tempo com as... Com os centredores da trás Vai, vai, vai Pronto Vamos lá, última volta Que horror Que horror Eita, o Alonso bateu no Ralschmacker Mas acho que o Alonso ainda tá com a asa dele, cara Nossa, olha o Hamilton Nada, ele tá numa liga própria dele, cara 12 segundos Nossa, lá vem a McLaren Feito um funguete, maluco Olha só Olha, pra quem não tinha esperança De pode estar lutando pela segunda colocação Eu tenho que dizer que eu tô bem satisfeito Assim Uma ajuda gigantesca Não vou sentar na Taurus Mas ainda assim As minhas duas primeiras tentativas Eu afo bem, né, como eu falei Eu tentei pelo lado de dentro Eu não ia ter ângulo mesmo pra fazer a curva Agora vai ser disputado, tá? Porque essa reta final aqui é a vantagem total do Alonso Então, vocês já viram Alonso E eu disputando colocação E a situação foi bem intensa Então vamos lá, boa sorte pra gente Nossa, cara, foi um absoluto nada, cara Foi um absoluto nada isso aqui, cara Não, mano, eu não acredito, cara Eu não acredito, cara Putz Putz Eu tinha que pegar uma linha Não adianta Não adiantava eu querer fechar, entendeu? Putz, cara Foi muito feio Mas foi belíssimo, né? Belíssimo Belíssimo Putz, cara Nossa, essa chegada foi assim Gold, cara Olha isso Foi, tipo, idêntico, cara Nossa, que louco, cara Yes Mas enfim Eu sei que eu perdi pontos com isso, tá? Não devia estar feliz Mas, nossa Que final disputado, cara Nossa, belíssimo Mas Mas Esse campeonato nosso aqui Eu queria falar não, tá? Mas Esse campeonato nosso aqui Tá muito melhor do que a Fórmula 1 atual, cara Nossa Que loucura, cara Putz Você não acredita Foi perto Mas foi muito bom Sério A gente não tinha a menor chance Quando a McLaren, cara Naquela reta final ali Vantagem total deles Bom, galera Essa aqui é a classificação dos pilotos A gente tem, acho que, 17 pontos, né? De diferença pro Pro Hamilton Tá um pouco apertado Claro Não vou mentir, mas Pelo menos a gente conseguiu Uma terceira colocação Como eu falei Não é ideal Não é Mas ainda assim Pode ir com o carro que a gente tem Nessa pista, né? Eu quero saber Como é que vai ser Nosso rendimento em Magnifico Que é o GP da França Que eu até gosto bastante de correr lá Mas Boa sorte pra gente Mas isso já fica pra semana que vem Cara, que chegada, cara Sério Fantástica Fantástica, maluco É isso, galera Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui Um grande abraço E fui! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto